Alô, alô, esquema nautas! Eu sou o Wilson Júnior e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre Pantera Negra. Eu havia prometido e trouxe aqui meu amigo Daniel Batista. Prazer, Daniel Batista, colega do Wilson aí, no tempo de faculdade. E hoje a gente vai tentar conversar um pouco mais, como eu prometi no vídeo de crítica, sobre as polêmicas, as coisas que aconteceram aí nesse filme maravilhoso da Marvel. E o tema desse primeiro vídeo vai ser o que o Monga estava certo. E aí eu transfiro a pergunta. Bom, o Killmonga estava certo? Bom, sim e não. O Killmonga é um personagem muito complexo, ele foi construído de uma maneira muito bacana, muito bem elaborada. E tem muitas coisas que a gente pode discutir a partir da figura do Killmonga que são necessárias pra gente entender um pouco mais a respeito da comunidade negra, da personalidade negra, dos sujeitos negros no meio social no mundo ocidental. E ao mesmo tempo também tem muitas polêmicas que a gente pode trabalhar em torno dessa figura que também são muito válidas. Então eu acho que o Killmonga estava tanto certo em determinados pontos e contextos, mas também é uma figura problemática em outros. Tanto pra questão de representatividade como pra questão de próprio enredo e trama. Eu acho que a gente pode começar, por exemplo, falando do grande paralelo que foi feito com ele. As pessoas, logo assim que saíram, os primeiros comentários eram Ah, é o embate do Malcolm X vs Martin Luther King. O Killmonga é o Malcolm X mais radical e o Martin Luther King é o T'Challa, mais moderado, tradicional. E aí já existem algumas problemáticas nesse tipo de comparação. Porque querendo ou não, a gente estava, como a gente já conversou várias vezes aqui pela internet, antes da gravação, querendo ou não, por mais que seja um filme que quebre muitos estereótipos no padrão do que a Marvel vinha fazendo, ainda assim lida um pouco com o maniqueísmo. Então o Killmonga, por mais que seja um personagem multidimensional, por mais que as motivações dele você compre, ainda assim o radicalismo dele era um radicalismo de eliminação do branco, era um radicalismo muito radical, por assim dizer. Então a comparação com o Malcolm X se torna um pouco injusta. Então queria que tu até falasse um pouco sobre isso. Eu acho que essa comparação que existe entre o Killmonga com o Malcolm X e o T'Challa com o Martin Luther King são comparações que são válidas, elas são análogas mesmo. Dá pra se fazer, dá pra se estipular essa comparação, mas que a feitura dessas comparações elas são muito descuidadas, sabe? Eu acho que tem um descuido muito grande. Porque, por exemplo, quando você compara o T'Challa com o Martin Luther King, geralmente você está comprando a ideia do Martin Luther King como um líder de um movimento negro pacifista. E na realidade, o Martin Luther King defendia uma das vertentes da desobediência civil. Ou seja, o racismo nos Estados Unidos durante muito tempo, ele é um racismo que é institucionalizado. Ou seja, ele é previsto por lei. Existe uma segregação não apenas de corpos, mas de espaços. Uma segregação simbólica e literal com sujeitos negros e com os brancos. E o Martin Luther King justamente pregava a desobediência dessas normas de apartheid. Essas normas que separavam. Então, por exemplo, existiam restaurantes só para brancos, bebedouros só para brancos, ônibus só para brancos. Banheiros. Banheiros. Vários espaços públicos eram segregados. Então, o Martin Luther King pregava a desobediência civil. Ou seja, não obedeça essas normas de segregação. Você tem o direito de usar todos os espaços, assim como qualquer cidadão. Então, já é um cara que, se você olhar da perspectiva da população branca, ele é um radical. Sim. Ele é uma pessoa... Como assim? Esse cara está transgredindo as normas, está transgredindo as regras. Então, se você entrar num espaço que não pertence a você, você era escorraçado. Era chamado a polícia para você. Então, não era tão pacífico assim. É, porque no fim das contas, essas comparações, elas são disputas de memória. Porque quando você coloca a ideia do Martin Luther King como um representante do movimento pacifista pelos direitos civis, não era apenas uma questão de pacifismo. Ele dizia, o racismo é a base que edifica o nosso meio social. Então, se a gente quer acabar com o racismo, se a gente quer combater o racismo, então nós devemos atacar a base. Ou seja, nós devemos infringir leis, porque essas leis são injustas. Então, ele pregava isso. Inclusive, o Martin Luther King, na década de 60, no finalzinho da década de 50, início da década de 60, que é onde o movimento estourou e a figura dele se tornou proeminente, ele foi preso. Ele foi fechado pela polícia. E ele era uma figura não apenas criminalizada pelo imaginário social da época, como ele também era uma figura detestada pela classe média branca. Ou seja, hoje nós compramos a ideia do Martin Luther King como um representante do movimento pacifista, dos direitos civis dos negros, mas apenas pra criar aquela construção do negro bom. O negro que não agride, o negro que não reclama, o negro que é subalterno, o negro que reclama dos direitos, mas sem incomodar ninguém. Quando, na realidade, essa é uma figura muito problemática. Uma figura que não existiu, né? Não, então é interessante da gente puxar pra falar um pouco sobre o Malcom X, porque ele é justamente visto como um contraponto ao Martin Luther King, né? Ele sendo o radical e o Martin Luther King sendo o pacifista. E aí é justamente esse ponto que a gente precisa tomar cuidado. Porque quando a gente faz essas comparações, a gente pode cair num tipo de descuido, que a gente acaba construindo uma imagem e uma memória que muitas vezes não é a mais adequada, ou talvez a mais verocímil dessas figuras. Do mesmo jeito que o Martin Luther King, ele não era essa figura grande, poeminente do pacifismo, ele tinha uma atuação sim de infringir leis e normas. O Malcom X, ele teve uma trajetória, não apenas uma trajetória enquanto liderança negra, mas uma trajetória intelectual brilhante e muito complexa. Ele não pode ser apenas visto pela leitura do negro radical. Enquanto, por exemplo, o Malcom X, ele foi vinculado durante muito tempo ao movimento negro chamado Nação do Islã. O que era esse movimento, a Nação do Islã? A Nação do Islã foi um grupo de negros que faziam uma interpretação não ortodoxa do Alcorão, que diziam que se o cristianismo é a religião do homem branco, com seu Jesus claro de olhos azuis, nós devemos procurar a religião que é mais próxima de representar aquilo que deveria ser o homem negro. E qual foi a religião que foi escolhida? Foi o Islã. Então, a partir de uma leitura não ortodoxa do islamismo, eles começaram a puxar frases, puxar trechos e construir, fazer um tipo de elaboração religiosa que construísse a imagem de um negro diferenciado, de um negro não cristão, de um negro que atua no seu meio social. E essa construção acabou gerando uma espécie de ideia segregacionista. Inclusive, a Nação do Islã, para além de puxar com a interpretação não ortodoxa do Islã, ela tinha uma proposta muito básica de segregar os negros dos brancos. Ela também tinha uma proposta de segregacionista. Nós devemos fundar uma nação negra dentro dos Estados Unidos. O grande líder desse movimento foi o Elijah Muhammad, ele que foi responsável por cooptar, por converter muitos negros nesse movimento, e um dos principais oradores era justamente o Malcolm X. A ideia deles, uma das ideias que pregavam pela Nação do Islã é o seguinte, já que nós estamos falando sobre a verdadeira natureza do homem negro, nós devemos atentar que os nomes que os negros têm dentro dos Estados Unidos são os nomes de seus antigos senhores. Ou seja, o seu sobrenome não é o sobrenome de um negro legítimo que vinha da África, por assim dizer. É o sobrenome do seu senhor, o sobrenome do cara que comprou o seu avô, que comprou o seu bisavô. Cara, você pegar as entrevistas do Mohamed Ali, ele fala muito sobre isso, né? Que você vê que eram os debates que estavam acontecendo no meio que ele fazia parte. Quando ele mudou de nome, o nome dele era Cassius Clay, e ele mudou depois para Mohamed Ali. E é muito legal você pegar as entrevistas, porque são dessa época, e ele fala muito sobre isso. E é muito interessante, porque o líder da nação do Islã, Elijah Mohamed, é o cara que converte o Malcolm X para a nação do Islã. E o Malcolm X é o cara que converte o Mohamed Ali para a nação do Islã. Então é tudo uma ligação. Quando se traz a ideia da questão do nome, está dizendo, olha, nos foi retirado a nossas famílias, nos foi retirado a nossa terra, nos foi retirado a nossa identidade, principalmente nos foi retirado o direito de nomearmos nossos filhos, o direito de nos nomearmos. Então, quando você coloca a nação do Islã, eles pregavam colocar um X no seu sobrenome para indeterminar a sua origem escravista. Olha, se meu sobrenome, por exemplo, eu sou um negro chamado George Washington, eu vou colocar George X, porque esse X vai indeterminar a minha origem escravista, essa origem que eu tenho vergonha, essa origem que tira a minha identidade, que retirou a identidade de mim. E dentro da nação do Islã, tiveram disputas internas também. Tanto que alguns membros têm um X para indeterminar o seu nome. Agora, os membros que tinham uma hierarquia maior dentro da nação do Islã, como oradores, como pastores, como divulgadores desse grupo segregacionista negro, eles recebiam o nome islâmico. Daí é que veio o Mohamed Ali. Porque na época que o Mohamed Ali foi convertido para a nação do Islã, como ele era uma figura muito popular, que ele era um campeão mundial, dos pesos pesados, em todo aquele contexto, ele tinha um clamor popular muito grande, e o Malcolm X já estava se destacando de uma maneira muito proeminente, inclusive ao Elijah Mohamed. Então, tinha essa disputa, o Elijah Mohamed queria tornar o Mohamed Ali mais próximo dele, e ao invés de dar o nome de Castro X para ele, dá o nome islâmico. Ou seja, uma disputa hierárquica também dentro da nação do Islã. E Malcolm X, ele vem da nação do Islã, ele parte desse movimento que tem um teor segregacionista negro, mas depois ele rompe com a nação do Islã, quando ele começa a perceber que alguns ideais que esse grupo negro defendia não eram mais ideais que ele queria defender. E é tão interessante, por exemplo, porque o ideal do Killmonger é uma versão ainda mais extrema desse. Porque, no fim das contas, ele não só quer libertar as populações escravos, mas ele quer insurgir, quer eliminar o elemento branco que impôs toda a violência sobre as populações africanas no mundo. Então, não só porque, no caso, essa tentativa de segregar, é justamente, ah, tudo bem, a sociedade americana já é segregada, então vamos segregar. Mas vamos segregar de uma maneira que o negro não fique numa posição subalterna. Porque o que acontecia é, todos os serviços existiam para o negro, só que de uma maneira ruim. Então, assim, quando tinha esse ideal de se criar uma nação negra, era que, tudo bem, vamos separar? Vamos. Mas a gente separa e a gente vai ter as coisas do jeito que é para ser. não receber as migalhas que a população branca está oferecendo. Já a proposta do Killmonger, puxando o voto de volta para o filme, era uma proposta de eliminação do elemento branco. Você vê que o radicalismo dele pega essa proposta e leva para a veia mais extrema. Então, aí a gente vê o contraste em relação ao próprio Malcolm X. Pois é, porque quando você vê a própria trajetória do Malcolm X, quando ele rompe com a nação do Islã, ele procura conhecer aquilo que ele vai chamar, posteriormente, de verdadeiro islamismo. Então, ele migra para o Oriente Médio, ele faz uma série de peregrinações, tenta conhecer essa religião do islamismo a fundo, e quando ele volta para os Estados Unidos, ele já não volta mais defendendo uma postura segregacionista. Ele já volta defendendo uma postura de combate ao racismo, a partir de um ideal um pouco mais universalista, naquela vibe de somos todos iguais e tudo. Então, a figura do Malcolm X em si, ela é uma figura muito complexa. E quando você pega a figura do Killmonge, que também é uma figura de um personagem muito complexo, e coloca Killmonge e Malcolm X como os negros radicais, isso é um estereótipo muito pesado. E é muito complicado fazer esse tipo de comparação, Malcolm X para Killmonge e Martin Teckin Pachala, porque no fim das contas são comparações inverossíneas. Você está desqualificando a imagem, não apenas dos personagens, mas também a imagem dessas representações negras. Então, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente faz esse tipo de comparação, porque a realidade é muito mais complexa. No fim das contas, o que está sendo feito é uma simplificação. O que é muito triste quando você está aproveitando um momento de protagonismo negro, e aí você vai simplificar figuras negras históricas nesse momento de protagonismo. E é por isso que eu achei importante a gente trazer esse vídeo para falar sobre esse assunto, porque aí a gente acaba dando um outro olhar para a coisa. E aproveita o hype do Pantera Negra e a atenção que está sendo dada para dizer, vamos lá, a comparação pode ser feita, mas tem ressalvas aí. Com todas as coisas. E essas ressalvas estão sendo feitas. Mas assim, falando do Killmonger, você falou como ele é um personagem complexo, e ele tem as motivações dele. E as motivações dele são justamente o fato de que ele, no fim das contas, era um órfão. O pai dele foi morto. Foi morto pelas origens dele, por Wakanda. Wakanda matou ele. E a partir daí ele meio que criou esse sentimento de vingança. O objetivo dele é uma vingança com Wakanda. Só que ele não se perde só nesse caráter de vingança. Ele quer tomar Wakanda e ele quer meio que impedir que o que aconteceu com ele aconteça com outras pessoas. Tudo bem, de uma maneira extremamente violenta, mas esse é o ideal dele. É muito curioso que ao mesmo tempo que ele vem e rompe com as tradições e queima as coisas, como tem vários atos muito simbólicos dele no filme, de quebra da tradição mesmo, ele não abandonou o ideal de proteção da população negra. Ele mantém-se um ativista, ele mantém-se na luta negra. E isso eu achei muito interessante. É isso que dá essa profundidade ao personagem. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que ter em mente é que tudo, mas absolutamente tudo no filme do Pantera Negra, ele tem um significado, ele é significativo, ele é representativo. Wakanda, por exemplo, é a representação de uma utopia negra ideal. Wakanda foi a terra negra, o país negro que nunca foi colonizado. Ninguém conquistou nem os brancos europeus e nem tampouco as nações africanas que estavam vizinhas à Wakanda. Então, Wakanda é a representação da utopia negra, por isso é isso. E é importante destacar que ela não foi colonizada por resistência. Com toda certeza. Porque aquela tecnologia que cobre Wakanda invisível, ela é uma tecnologia bem avançada, mas Wakanda, durante os primeiros séculos, era uma nação. Ela se manteve na força. Ela não foi colonizada com luta. Ela impediu a colonização dela. O Pantera matava, quando chegava alguma incursão branca, ele matava todo mundo e deixava um embora só pra dizer aqui ninguém entra. Isso tem uma força muito grande que é a coisa de que ela resistiu à colonização. Ela impôs na força o impedimento de ser dominada. Eu acho que esse destaque que você deu foi um destaque fundamental, porque Wakanda resistiu e Wakanda sobreviveu tanto tempo por não ser colonizada, justamente pelo fato de ela ser superior. Ela era uma nação superior a todas aquelas que tentaram invadir ela. Então, isso é muito importante a gente ressaltar. E isso vai ao encontro, aliás, às motivações do Kiu Monge. Porque quando o Kiu Monge tem noção de que ele tem essa origem nobre, ele se origina de uma nação africana que nunca foi colonizada e que é superior a todas as demais que tentaram invadir, o que ele quer? Ele quer levar Wakanda para todos os negros que estão fora de Wakanda. Eu quero levar essa nação perfeita para todos os negros que não conhecem essa nação perfeita. Então, isso é uma motivação muito grande. Isso é uma coisa até nobre, sabe? É um tipo de vilão que você se identifica com ele. Porque ele não é mais aquele vilão intergaláctico, um monstro que desce do céu e quer invadir a Terra. O mesmo que não seja um monstro, mas não é aquela figura que é a maldade pela maldade. Não é um personagem vazio que, ah, eu sou mal porque eu sou poder. Ou então, ele quer ter poder. Não é a coisa do poder pelo poder. Existe um propósito na busca dele para o poder que está diretamente ligado à crença dele de como o que tem que ser feito em relação à população negra e em relação à vingança dele das dores e das mágoas que foram feitas contra ele no passado. Inclusive, em várias oportunidades, quando ele entra em contato com um outro vilão que tem no filme também, que é o Ulysses Klaw, que é uma metáfora da colonização belga na África, que foi uma das colonizações mais... Nenhum processo colonizador é leve. Nenhum processo colonizador é feito sem violência. Mas foi uma das colonizações tidas na história como uma das mais truculentas no continente africano. Então, quando você vê, em vários aspectos, o que o monge teve a oportunidade de se unir ao Ulysses Klaw no sentido de fazer dinheiro. Vamos vender isso aqui. Vamos safricar o vibranium. Vamos lucrar com isso. Mas o objetivo do que o monge nunca foi o lucro. Ele não é aquele vilão clássico que quer ficar rico e dominar o mundo. O objetivo dele era chegar em Wakanda, reivindicar uma coisa que era sua e levar algo que era dele para todos os demais. Ainda que isso incorra numa lógica imperialista. Porque, no fim das contas, a ideia dele é isso. Eu quero lutar com os meus inimigos usando a lógica deles, usando aquilo que eu aprendi com eles. Ele é uma metáfora do negro ocidental. O resultado do negro ocidental, o resultado negro que foi deturpado pelo contato com o branco. Então, isso é muito significativo e muito forte também no filme. Fizemos aqui um apanhado de informações. Espero que informações interessantes. Mas e aí fica a pergunta. O que o monge estava certo? A gente respondeu a pergunta? Bom, eu acho que a gente não respondeu, no fim das contas. A gente fez um apanhado geral do que o monge representa, das motivações dele, o que ele faz de fato. E assim, que o monge estava certo e não estava? Eu acho que, sim, talvez a gente possa dizer que ele estava certo no sentido de lidar com a temática que normalmente filmes não lidam, que personagens não lidam, que vilões não lidam. Principalmente era trazer uma utopia à realidade. Eu vou além. Eu digo que ele está certo na vontade dele. Sim. O que ele quer é emancipar as populações negras que vivem aí nos países, principalmente nos países ocidentais, de maneira dominada, de maneira subalterna, né? Ocupando a caixa mais baixa da sociedade, por assim dizer. Só que o meio pelo qual ele quer alcançar isso não seria o correto. Então ele está certo em sua vontade, mas ele está errado na forma de como alcançar isso. Ele se perdeu. A trajetória que ele vai tentar conquistar para colocar os objetivos dele em prática é uma trajetória que acaba se perdendo em lutas que são tanto políticas e públicas quanto pessoais e passionais. Então ele acaba se perdendo no meio disso. Mas que o Mongo estava certo, eu acho que em grande medida sim. Em grande medida eu digo que ele estava certo. Mas com várias ressalvas e várias críticas também. Sim, sim. Então foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deem um joinha. Deixem nos comentários aqui a opinião de vocês sobre esse debate. É um debate muito interessante. E esse é o primeiro vídeo. a gente vai fazer mais alguns vídeos adereçando algumas polêmicas e algumas temáticas sobre o filme do Pantera Negra, que o filme do Pantera Negra levantou. Então, valeu, Daniel. Valeu, parceiro. Tudo de bom. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu até mais aí, galera. Se inscrevam no canal. Tchau.